Música Tivemos tempo hábil para recuperar em parte os atletas e também poder treinar, começando a receber de volta jogadores importantes, no caso do Guerra, o Jean já está na iminência de voltar para a gente, então isso é importante, é ir com força máxima, apesar da vantagem, ninguém quer, ninguém quer perder. Eu amareci muito mal da garganta, porque a garganta está bastante inflamada, como eu não consigo gritar, o máximo que eu consigo é falar, e dentro de um estádio com barulho de torcida, você tem a experiência disso também, é muito difícil você falar a 20, 30 metros de distância, então eu espero melhorar, estou tomando remédio para tentar melhorar e aí sim poder gritar e não ser necessário passar o bilhete. Rodriguinho e Jadson são tratados como dúvidas para o jogo de domingo, Arena Corinthians, Campeonato Paulista, diante do Botafogo de Ribeirão Preto, partida que vale a vaga para a semifinal do Paulistão. O Rodriguinho tem jogado com dores no joelho esquerdo, e o Jadson sentiu uma fisgadinha na coxa esquerda. Mas a gente tem trabalhado bastante velocidade no passe, bastante agressão na marcação, que é aquele estilo que a gente gosta de jogar, vamos tentar encurralar a ponte preta, se for possível. Legenda Adriana Zanotto